Você sempre fala muito do Guilherme, assim, né? Obviamente, puta, sempre teve muito contato por ele, antes do escritório lá dentro da XPE, então, puta, era muito legal. Você tem um contato muito próximo com ele, enfim, por estar muito junto de você. Você fala também que, obviamente, você tem outros mentores, mas o que você pegou dele, assim, muito forte, você colocou pra DNA, assim, do primo? Cara, primeiro ódio. Como assim? Primeiro ódio. Não sei se você contou essa história já, mas é bem interessante. Eu era um jovem, um jovem rapaz. Eu usava terno e gravata. Eu não sei como você conheceu ele. Eu vou te contar agora. Eu usava terno e gravata. E esse foi o momento que eu conheci ele pela primeira vez, de verdade, conversar com ele, né? Antes, porra, oi, essas coisas. Mas eu era um jovem, terno e gravata. Porra, sei lá, devia ter meus 21 anos, sei lá, alguma coisa assim, 21 pra 22. E aí, eu fazia parte, eu era um sócio de um escritório de investimentos. E aí, a gente tinha um problema que a gente precisava resolver. E aí, quando a gente tinha esse problema, eu não sei de onde veio a ideia de conversar com o Guilherme. A CEO da XP é um cara, porra, inatingível. Naquela época a XP já estava grande? Já, nada próximo de hoje. Mas, proporcional àquela época, ela era a XP que a gente conhece hoje. Tipo, nossa, que gigante. E aí, a gente teve a ideia de conversar com ele e ele topou conversar com a gente pra ajudar a gente a resolver o problema. A gente chegou lá, foi incrível, ele deu um insight assim, e resolveu nosso problema na hora, que a gente estava um mês pra resolver. Mas, no final da reunião, eu falei, Guilherme, o que eu preciso fazer pra ser seu sócio? Mandou assim na lata? Mandei. Na cara dura? Na cara dura. Eu sempre fui assim, muitas perguntas e sempre na cara dura. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer pra ser seu sócio? Cara, daí que vem ódio. Ele deu risada assim. Calma aí que vai ser um corte bom. Turma, prepara o corte que agora vai ser bom. Cara, ele deu risada. Mas ela veio, porra, Thiago, na boa. Cara, na boa. Você vai ter que me incomodar muito pra ser meu sócio. Muito, vai ter que me incomodar muito. E aí peguei ódio, né? Admiro, porra, pra caramba. Foi um ódio saudável, né? Tá. E aí, sete anos depois, eu virei sócio dele. Mas ele não lembrava dessa história. Eu lembrava, entendeu? Ele não lembrava dele. Não lembrava, mas eu lembrava. Então, o que eu acho do Grêmio? Tá bom, primeiro, deu um ódio. E depois, na verdade, sempre teve uma admiração incrível, né? Eu sempre tive duas figuras bem diferentes em termos de perfil nos negócios. Um é o Flávio, ultra agressivo, panty, comunicativo, rede social, um cara que abriu a minha mente pra caramba. E o Guilherme, do outro lado. Também agressivo, crescendo negócios, mas outro estilo de fazer negócio. Então, foi sempre bacana. Eles sempre me ajudaram bastante aqui. Então, pô, foi assim. Começou do ódio e hoje virou muitas coisas, né? A gente é sócio e é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Pra mim, vai ser... Já é, né? Mas talvez seja a pessoa mais rica do Brasil. E, pô, com uma contribuição, impacto gigantesco. Super humilde, né, cara? Super humilde. Difícil ele não ajudar alguém. E, enfim. Gosto muito dele.